Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antemusical, eu mesmo mentindo devo argumentar que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer prescente, é que os desafinados também têm coração. O que você não sabe nem sequer prescente, é que os desafinados também têm coração. O que você não sabe nem sequer prescente, é que os desafinados também têm coração. Se você disser que eu desafio no amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu, eu possuo apenas o que Deus me deu. Se você insiste em classificar meu comportamento de antemusical, eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é bossa nova, que isto é muito natural. O que você não sabe nem sequer prescente, é que os desafinados também têm coração. Fotografei você na minha roda e flex, revelou-se a sua enorme gratidão. Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal E no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração.